Bom dia, gente! Hoje vou mostrar pra vocês, formiga aqui no meu pé, mostrar pra vocês como é que a gente limpa a caixa da pia, a caixa de gordura, tá bom? Então, hoje vai ser esse trabalho e depois a gente, depois que agora tá meia úmida a grama aqui do Serena, depois eu vou estar cortando a grama também aqui com vocês. Deixar assim, gravando aqui. Deixa eu ver se... É, não tá pegando muito bem daí. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou fazer como der, porque eu não tô vendo. Eu não tô vendo por causa que tem muito sol aí. Espero que o Bob não dê uma trombada aí no tripé todo capenga, todo torto, né? E derrubar. Então, colocando as luvas aqui, ó. Pega uma vasilhazinha, ó, tira a tampa da caixa. Isso é muito chato, é muito chato, mas é obrigado a fazer. Depois, quando eu tiver... Depois eu vou fazer um vídeo organizando a pia, limpando a pia. Agora, limpando a caixa de gordura, gente. Isso aqui é muito... Olha aqui, ó. E só que ela enche, aí pega a tua pia lá. Pega a vasilhazinha dentro da pia, porque fica transborda. Isso aqui não tem mais pra onde ir. Isso aqui é a caixa de gordura da pia, ó. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Desvaziar toda ela. O cifrão também lá da pia. Eu tenho que eu tiro o cifrão. Eu tiro o cifrão, lavo com a mangueira, bem lavado. Vocês estão vendo, gente? Isso aqui tudo é... É a gordura, ó. A gordura vai lavando, vai acumulando aqui, ó. Então, eu já tirei. Agora, eu vou tampar novamente. E vou cortar a grama aqui no quintal pra vocês também. Peguei uma garrafa pet, cortei. Pra fazer um copinho pra retirar a gordura. Agora aqui eu vou cortar a grama. Isso aqui a gente tem que dispensar depois. Sai daí, bobo! Sai daí que eu derrubo o tripé. Agora eu vou cortar a grama. Sai daí! Sai daí! Sai, bobo! Vou tirar isso aqui pro cachorro não enfiar com a boca aqui dentro. Já volta aí. Olha aqui, gente. Deu meio balde, ó. Vou lá colocar fora. Sai daí, bobo! Sai daí! Sai daí! Sai fora! Então, agora depois eu vou vir cortando a grama, tá bom? Oi, gente. Agora eu vou cortar um pouquinho aqui da grama e mostrar pra vocês, tá bom? O serviço que eu vou fazer. Oi! 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 Tenho medo do Bob bater no tripé. Sai daí, Bob, que ele fica só em volta. Sai daí! Vem cá! Sai daí! Já escapou o fio aqui, ó, da máquina. Já escapou o fio aqui, ó, da máquina. Quando ela bate nas brita aqui, ela corta, atora o fio. Que aqui tem brita, a grama é cheia de brita embaixo. Aí tem que puxar o fio, fazer tudo de novo. Arrumar o fio, que ela corta muito, por causa das pedras que bate na pedra e o fio atora. E vou cortar pra esse lado aqui pra não bater pedra aí no telefone. cortar para trás. Vamos lá. Vamos lá. Sai daí, foco. Sai daí. Sai daí, foco. Sai daí, foco. Sai daí, foco. Sai daí, foco. Acho que cortou o fio de novo. Cada vez que cortar o fio, tu tem que puxar. Não, não cortou, mas ele tá pequeno. Cada vez que corta, tu tem que puxar. Não cortou. Não cortou. Não cortou. Não cortou. Não cortou. Não cortou o fio de novo. Não cortou o fio de novo. Não cortou. Vamos lá. Ai, gente, vocês nem sabem a dor que eu sinto para fazer isso. Olha aqui, ó, já cortei um pouco. Olha aqui. Aqui, ó. Mas ainda eu tenho que cortar mais e eu vou terminar de cortar. Terminar de cortar tudinho aqui e volto com vocês, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá bom? Oi, gente. Eu vou mostrar para vocês que agora eu puxei o fio maior como corta bem, ó. Que o fio rebenta e a gente tem que puxar de novo. Ele bate nas pedras e rebenta. Aí quando a gente puxa ele, que ele está grande, ele corta muito bem, olha. Mas já arrebentou. Já arrebentou. E aí ele fica curto, ele fica mais... Ele corta, mas não corta também quando o fio está maior. Aí a gente tem que desencaixar aqui, ó. Tem que desencaixar e arrumar de novo. Aqui, ó. A gente tem que puxar o fio assim, ó. Ele atora muito nas pedras ali. Tem brito embaixo da grama. Quando ele está grande, ele corta muito bem. Mas aí quando ele pega a tora, ele fica mais difícil para cortar. E eu coloquei ele grande de novo, ó. Aí ele bate nas pedras e ele corta. Vocês viram? E aí Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, gente, o sol tá bem quente agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente, tô morta, tô tão cansada. Agora eu vou tomar um banho, tomar um remédio e descansar, que eu tô exausta. Tá bom? Até o próximo vídeo. Olha aí, gente, como é que ficou a grama cortadinha, olha. Agora tem sol, né, aí, mas olha aí, ó. Olha. Tá vendo ela toda cortadinha, ó? Que cansaço, gente. Quero mostrar pra vocês um pé de pimenta aqui no meu quintal, aqui nos fundos, olha. Vocês estão vendo? Tá cheio de pimentinha, olha. Tenho bem na porta da frente também ali. E... E... Tchau.